Olá! Até há oito anos atrás, todos nos lembramos de ter no molho sul do Porto de Leixões o Titã, uma gigantesca grua que serviu para construir o Porto de Leixões. Tratava-se de uma peça importantíssima, porque é única no mundo, uma peça de arqueologia industrial única no mundo, que acabou por ficar na memória coletiva de todos os matozinhenses e na paisagem física da Praia de Matozinhos. Foi por isso, com enorme tristeza e enorme pesar, que vimos colapsar o Titã na sequência de um acidente e desaparecer da paisagem matozinhense. Toda a gente anseia pelo seu reaparecimento e, portanto, a PDL esteve consciente da sua responsabilidade social e consciente de que a sua atividade vai muito para além da mera atividade portuária, não descansou enquanto não reuniu as condições técnicas e financeiras que permitissem o ressurgimento do Titã. É exatamente isso que estamos a fazer neste momento. Entendemos também que, para além do ressurgimento do Titã fisicamente na Praia de Matozinhos, seria importante fazer uma série de iniciativas que perpetuassem este acontecimento, por um lado, e, por outro lado, que o celebrassem e que permitissem que as gerações mais jovens, que não conhecem tão bem a sua história, ficassem a conhecê-la de um modo mais profundo e mais detalhado. Por esse motivo e sob a orientação técnica do historiador Joel Cleto, estamos a preparar um leque de iniciativas ligadas às escolas e a crianças mais novas e até à expressão plástica, tudo coisas que vão permitir relembrar o Titã para além da obra em si própria. E uma outra novidade é que, uma vez que isto deixará de ser um caráter industrial e passará a ser um monumento, que é o que ele é, de facto, já para todos os matozinhenses desde há muito tempo para cá, o Titã passará a poder ser visitado por todos. Resta-me, por isso, esperar que, no enorme vazio deixado no molho sul do Porto de Lixões pelo desaparecimento do Titã, ele reapareça e gostava de nos encontrar lá, no renascer do Titã. Resta-me, por isso, para todos os matozinhenses desde há muito tempo para cá. Resta-me, por isso, para todos os matozinhenses desde há muito tempo para cá. Resta-me, por isso, para todos os matozinhenses desde há muito tempo para cá. Resta-me, por isso, para todos os matozinhenses desde há muito tempo para cá. Resta-me, por isso, para todos os matozinhenses desde há muito tempo para cá.